Um poeta tchecheno foi assassinado em Moscovo na noite passada. Ruslan Akhtakanov era um fervoroso defensor da permanência da República do Cáucaso na Federação Russa e era favorável à coexistência da cultura ocidental e da religião islâmica. O escritor foi abatido com várias balas na cabeça enquanto estacionava o carro junto à sua casa. A polícia suspeita dos esparatistas tchechenos. O atirador fugiu num Ford Focus que foi encontrado calcinado horas depois. A guerrilha islâmica continua a bater-se pela independência da Tchechenia.